Como é que é malta? Oi, oi, oi! Tem válvulzinha fechada, a gente já explica a eles como é que funciona. Nem se ouviu, assim. Mas não, só um motor. Nem se ouviu. Não, é que viu, só o FSSSSSSSSSSSS de turvinho. Como é que é malta? Hoje vamos andar aqui num 6K6K2, 6K2 é o a seguir, TDI Sport. Nós já tivemos aqui, um 6K amarelo de 5 lugares certo? Acho que não me estou enganado. Mas era o genuíno GT TDI certo? Exatamente. Este é um TDI, porque não é o de 110, é o de 90, então não tem direito ao GT. Cagaram no GT, tu és só o TDI, GT é outro. Aqui o amigo Rodrigo trouxe um carrito, este primeiro, é o primeiro TDI, o outro TDI, no canal, e ele tem umas vitaminas porreiras, está bonito, é vermelho, e tem o que? Jante branca, é jante branca, não falha, jante branca assenta bem no azul, no preto, no branco, no vermelho, é em tudo, jante branca, má frente, pá, eu não quero ser tendencioso, mas jante branca, é jante branca. Bem, aqui o amigo Rodrigo já vai dizer o que é que tem, vamos, vou fechar só um xirinho, aqui abre, é, vamos deixar aqui só com uma introduçãozinha, para vocês, está? Está aberto? Para vocês ficarem já a querer ver o resto do vídeo, estou em direito a arca, aqui, aaaaaaah. Ficou, amei, peraí que não deu, é isso mesmo, é isso mesmo, é só um xirinho e já está. Bem, fiquem por aí, que agora a gente já vai falar do, do que é que o carro tem, do que é que o carro tem, quem é que fez, quem é que não fez, o que é que ele precisa, essas coisas todas, aquilo que vocês querem saber, basicamente, do 6K. Bem, até já! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bem, Mico Rodrigo, chocais, obrigadão por teres trazido aqui este exemplar ao meu canal. Diz-lhe olá, malta. Boas, malta. Fala-me deste carro. É um 6K, caveta-cavales, AHU, referência do motor, original, tinha uma box, potência. Ah, tinha a chamada só da gota. Estamos a chegar à Alemanha. O que é que dizes? Podemos começar já por um toquezinho? Força. Este barulho que vocês estão a ouvir é a linha de escape que não está acabada, falta de levar um toquezinho, não é? Um toquezinho. Permites? Força. Já não falhei. Olha, pelo que compraste este carro, porquê? Gostaste dele? Gostavas do vermelho? Gostavas do modelo? O que é que te chamou a atenção? Gostava do carro e pronto, e foi um bom toquezinho. Mas tinhas o quê? O carro era para dia a dia, carro para trabalhar? Era para dia a dia, para trabalhar. Era palma toda a hora? É tudo. A gente vamos começar por fora. O que é que ele tem de estética? Tem as embaladeiras do GT-TDI. Que neste não vem, não é? Neste não vem. E pronto, tem umas óticas bifecais. O GT-TDI também. As antes são umas Buzzi Odin. É a equipa ultra-legeira do pobre. Hahahaha, canta todo! As ultra-legeira do pobre, esta nunca tinha ouvido. E são o quê? 16? 16. Tu tens o meu largo, qual é a medida disto? 205, 45, 16. 16, ok. São os EDS-2R? EDS-2R. Qual é a tua opinião? Eu gosto. Gostas? Agarra bem, mesmo à chuva, nota-se que é um pneu que depois de aquecer ainda agarra melhor. Preço e qualidade? Preço e qualidade, espetáculo. Eu diria que não tens assim muito mais opções. Exato. Eu farto dizer isso à malta. Eu também prefiro os R888. Sim, claro. São um bocadinho melhores, mas são muito mais caros. Curiosamente, o teu Ibiza não está desconfortável. Que dispensão é que ele tem? As Ibizas, por norma, são até mais secos. São muito rigidos. O teu não está, meu. Está fixe. É um spoiler-over-jome. A sério? Digo-te já, não está nada rigido. Mas o que? São reguláveis em dureza? Não, é só em altura. Não, é só em altura. Digo-te já. Pensava que era uma coisa... Eu pensei que fosse um ganda pau, mas não. E mais, travagem, o que é que ele tem? Nível de travagem? Travagem, tem o eixo de discos do GTDi completo, atrás. Atrás, isto é tambor. Exatamente. Mas não é só andar para a frente, também tem que se travar. Tem que se travar. Tem que se travar. Já se segue bem. Qual é a linha de escape que tens? 63,5. Desde cá da frente? Desde o turbo. Sem panela de maio, nada? Nada, é só... É o chamado tubo do Undyne. Exatamente. E o final que tens? Tem a panela de origem no final. No final, pronto. Sim. E o pastel e... Tens o Y antes. Tens o Y antes, exato. Para a rua. Para a rua, sim. É o chamado botão da emoção. Qual é a marca dele? É da STC? É, e foi à concorrência. Malta, este gajo foi à concorrência. Ao invés de arranjar o Ayur, uma Varex foi à concorrência. Mas pronto. Eu como não me importo nada com isso, aceito na mesma. Eu gosto do carro na mesma. Olha, já que estamos aqui a dar uns push, vamos à mecânica. O que é que ele tem a nível de mecânica? É que ele é um original de 90. 90. Que já foi há muitos anos, não é? Já teve no 90, já passou... O que é que lhe foste contendo? Ou o que é que ele tem neste momento? Então, tem um tubagens de intercooler. 63,5 também. Belíssimas, belíssimas. Feitas pelo... Pelo David. Tu que é? Tu é? Para ti é David. Para mim é Dave Mirra. É o Dave Mirra. Não é David. É o Dave Mirra. Eu conheço assim, sempre o conheci assim. Ele fez tubagens de admissão e de escape. Sim, do intercooler e do escape, sim. Ok. É tudo o que é tubagens pelo que fez. Pelo que fez. As soldaduras são um espetáculo e o homem trabalha muito bem. Torbaça! O que é que ele tem de Torbaça? É que ele não é de tarde e tem força. Exatamente. E chovas? É. É. É um 1756VK. É do relamento. O material... Estás a querer esconder as coisas. O que é que ele tem mais? Desembucha, acompanhar. Tem uns... Uns... Uns bicos... De... Desinjetores... Mais 100. E... Daí a fumaçazinha. Sim, sim. Faz um bocadinho mais fumo, mas não é nada... Quando se mete... A parte de injetores... Ah, isso é lógico. Isso é lógico. Ele fica aqui 2kg... 2,1kg... E depois cai para... Um 8,9kg. Então, o Turbo, quem é que fez a mecânica? Então, o Turbo foi colocado pelo David, também. Também foi o David, é? David, estás multifacetado para a frente! David e o Henrique... É um sócio! Sim, sim, sim! Olha, já foste ao banco com isto? Já! Tem a filhinha... Se quiseres depois ver... É esta? Ya! Mostra-me! Diz-me! E depois mostramos! Então, fez 199.77cv... 200cv... Onde é que foste medir? A JB Power... Não? E foi lá que fiz a eletrónica... Ah, pois é! Falta a eletrónica... Foi feita aonde? Na JB Power... Em Sesimbra... Está fichoso o carro... Olha! Acho que é o primeiro carro que eu filmo deles... Acho eu... Se não me engano... Mas... Está ficholos! Vira aí para a câmera para a malta ver... Temos gráfico a comprovar... Às vezes a malta pica-se toda... Não sei... Até lá agora... 200cv... Mas parece mais... Tem 180cv... Não sei o quê... Bem... E 200cv... Sai assim... Para afanhar... 200cv... Ai 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 que eu ia à terceira... 200cv... Nesta carcassinha comercial... Não vou ficar deseldidos de certeza... Olha... Estão em termos de projeto... Achas que está concluído... Queres fazer mais alguma coisa... Qual é a tua ideia próxima? É só a estufar o tetuzinho preto... E as forras das portas... O tetuzinho preto... E a carpetuzinho em vermelho... O volantezinho também já está aqui todo estufadinho... A maneira... É o do 6L... O bancozinho está fixe... Está simples... Está simples... E está... QB... Não precisa mais... Bem... Para primeiro... 90... Estamos bem... Estamos bem... Eu agora quero aí... Que apareça aí um de 90... Mas com um bicozinho de nitro... E essas coisas... A gente já não tinha um TDI... No canal... Já há algum tempo... Já há algum tempo... Já sabes... É que vais receber... É... Está pronto... Vai malta... Estes carros para andar... Tem que fazer fumo... Uns fazem mais fumo... Outros fazem menos... Mas fumo fazem sempre... Isso é garantido... É... O carro sai muito bem... Sai muito bem... Não dá uma porta... Despeço... Um gás... Gás... Terceira... Isso é que vai lado baixo... Um gászinho... Isso é que vai baixo... Ai... Gás... 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 Bem malta, quando vi a tal autorização do dono podemos sair aqui, talvez mas esquecemos do que? Da embriagem e dos discos? Da embriagem e dos discos. Não disse esquecem-me? Qual é a embriagem que tem? A prensa é Sash Race e o disco é misto, feito na GBS em Setúbal. Ah lá em Setúbal? Sim, e os discos são arranhados, perforrados, mas tem a travagem do GTDi. Não é igual a de 90? Ah olha essa! É mais pequenina, é um bocadinho mais pequenina de origem. Por acaso eu pensava que a travagem era a mesma coisa. Não, este é do GTDi, é de 280mm e a de origem deste é de 250mm. E bem, como eu estava a dizer, com a devida autorização do dono, é um arranquezinho, só um xerito xerito. Vamos lá? Que gajo! Não foi a única coisa que eu encheria! Não! E os xerinhos que ela fez! E a xerinha pneu! Está feito! Agora, trago mais carregos para a gente filmar que este já está! Já estou! Já estou! E aí 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 Obrigado.